Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje foi um tema sugerido por uma de vocês aqui nos comentários dos outros vídeos que era pra fazer uma make mais natural, parecendo assim, acordei linda, uma make nada, mas que tem vários passos porque uma make natural, uma make acordei assim, não quer dizer que não tenha vários produtinhos e vários passos pra gente ficar com aquela cara de pele linda, pele hidratada, de uma make bem levinha então se você gosta desse tutorial, deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora começar e antes de começar o vídeo, eu queria dizer pra você que se você ainda não sabe, eu tenho um curso de automaquiagem que está com 50% de desconto, nele tem mais de 47 aulas gravadas por mim, que eu mesma selecionei, planejei, estruturei separei por módulos bem específicos, pra que você tenha facilidade de encontrar as aulas e fazer da forma que você achar melhor então tem aula de pincel, sobre esponja, produtos líquidos e cremosos, só de pele, só de olhos, boca, tutoriais completos então assim, tem tudo, se você quiser adquirir esse curso com 50% de desconto, o link está aqui na descrição então dá uma olhadinha lá no site pra você ver todos os detalhes então vamos começar, separei alguns produtinhos aqui pra fazer este vídeo e vou começar testando este creme, essa amostrinha de creme que eu ganhei lá na Feira da Beleza, lá atrás, quando eu fui, que eu fiz um vídeo aqui gravando pra vocês algumas coisas que eu comprei lá e eu ganhei essa amostra, eu sempre quis testar esse creme da Make More e nunca usei, muitos profissionais de maquiagem gostam tô abrindo aqui ó, e falam que ele é muito bom, ele é bem pesadinho bem hidratante, então eu fiquei curiosa, porque aí se eu gostar eu compro porque ele é um potão bem grandão, ele não é baratinho, ele deve custar, sei lá vem bastante creme, mas ele não é daqueles mais baratinhos então eu queria testar antes, ó, ele é bem grossinho vem até bastante creme, vai dar pra usar várias vezes esse aqui ó, ele é bem grossinho, extremamente grosso, ó então deve hidratar muito, eu achei até que apliquei demais pra ele ser muito grosso mas vamos espalhar, porque eu amo essa textura de creme eu gosto de sentir que a minha pele tá bem, bem hidratada e ele, ó, ele parece que ele fica meio opaco, assim ele não fica aquela coisa de pele brilhando então quem tem pele oleosa, porque como muitos maquiadores usam e gostam então eu acho que por ele ter esse acabamento que eles gostam tanto que não fica aquela pele brilhando, porque quem tem pele oleosa não gosta dessa sensação ó, a sensação dele é muito gostosa, realmente deixa assim, você sente que a pele tá mega hidratada mas a pele absorve bem, absorve rápido e não fica brilho, ó eu acho que chega até dar um blur na pele de leve gostei, gostei bastante pra maquiagem pré-make, eu acho que deve ser perfeito pra todos os tipos de pele agora vamos para o primer mentira, antes eu vou usar este hidratante aqui de área dos olhos só pra deixar aquela pele com cara de bem hidratadinha e principalmente nessa área aqui que é uma área mais ressecada, que eu sempre falo com vocês então é importante potencializar a hidratação dessa área pra deixar ela mais maravilhosa e como é uma pele, uma maquiagem meio que nada natural quanto mais hidratada e mais bonita tiver sua pele, melhor então eu vou pegar assim, ó, eu só viro porque ele não tem conta gotas o que vem no dedo, eu espalho até minha pele absorver apesar de ser um óleo, ele não deixa a pele oleosa nem nada, a pele absorve, ó, por completo e fica super hidratada então eu amo esse olhinho, você pode usar no rosto inteiro mas aqui eu só quero mesmo aqui abaixo dos olhos agora eu vou usar um primer, vou usar esse da Palette Beauty que eu tô gostando bastante, eu gosto de primer hidratante eu amei a textura dele ele tem, ó, uma texturinha assim como se fosse um gel é um serum mesmo ele não controla, acho que, tanto os poros ele não reduz a aparência dos poros mas ele deixa a pele bem gostosa bem hidratada e eu amo esse tipo de primer apesar, né, dele prometer a questão dos poros ele não ameniza muito não eu escolhi uma base que eu amo pra fazer esse efeito de pele mais natural uma pele mais hidratada uma pele bem assim minha pele é linda e maravilhosa que é essa base aqui a aqua nutrição da quem disse Berenice tem várias que eu gosto mas ela é a menos pigmentada apesar de ter um pigmento ela deixar uma cobertura até ok assim na pele ela não pesa muito então ela deixa o aspecto mais natural ainda as outras que são líquidas que eu gosto de usar esse aspecto natural tem uma pigmentação um pouco maior então ela cobre muito então não fica tão, tão natural o efeito mas essa aqui ela também tem uma pigmentação boa mas fica ali na medida, sabe? pra uma pele mesmo mais leve e ela tem ácido hialurônico de longa duração o ácido hialurônico complexo de vitaminas e fator de proteção 60 ela é uma base que também é em skincare junto, ela vai cuidar ela vai hidratar muito bem a sua pele então eu vou aplicar com a esponjinha eu vou usar essa esponjinha menor da Marisade ela tá úmida e bem macia eu vou colocar um pouco aqui, ó e vou espalhando se precisar de mais eu vou pegando como é uma pele mais leve eu vou pegar isso aqui e vou espalhando se eu sentir que precisa de mais produto eu vou pegando e aí eu vou espalhando com uma batidinha ó, tá vendo? como ela é pigmentada é uma base super leve que tem um aspecto mais natural mais hidratante fica mais um glow um vício na pele não é mate, né? mas ela tem pigmentação ela cobre ali mas na medida a diferença é de um lado pro outro aqui com a base e desse lado sem a base olha que eu tô com uma olheirinha mais profunda esses dias eu tô dormindo meio mal tá aparecendo mais e ela cobre bacana cobre bem você consegue enxergar mais aqui no cantinho que é onde é mais intenso mesmo mas, ó ela já dá uma cobertura que pra quem quer essa proposta de pele mais leve natural fica perfeito então eu já gosto assim se você não quisesse você nem precisaria passar um corretivo você podia deixar a pele assim mas eu vou mostrar que você pode cobrir um pouquinho a mais com o corretivo mas de forma bem sutil ainda mantendo esse aspecto mais natural da pele ó, base aplicada eu ainda consigo enxergar por baixo da base a minha pele então isso deixa ainda aquele a gente consegue manter o aspecto mais natural eu gosto bastante, ó e ela tem um vício bem bonito que também deixa a make mais leve agora vamos pro corretivo eu escolhi esse aqui da Visela porque deixa o acabamento também mais sutil mais levinho ele é bem hidratante então combina bastante com essa base eu peguei esses dois só pra misturar as cores porque como essa base em mim ela tá bem do tom da minha pele bem clarinha eu vou pegar um pouquinho do dois porque o dois fica bem mais claro o três fica mais exato mas pra essa base ele vai ficar escuro então eu vou misturar um pouquinho dos dois vou pegar um pouco do corretivo número dois, ó que é esse mais claro vou só um pouquinho e bem, ó só de leve eu só encostei o pincel e aí vou pegar só um tequinho desse que é um pouquinho mais escuro pôr aqui no cantinho que é onde eu quero cobrir mais e vou misturar é bem pouco mesmo que é realmente só pra cobrir o restinho de olheira que sobrou e não pra dar muita cobertura senão vai ficar estranho você usar uma base que é leve e depois vir com um corretivo muito pesado com uma cobertura muito alta e aí vai ficar estranho que só essa região vai ficar mais coberta e vai dar muita diferença sempre pegue pouco produto se você estiver fazendo principalmente uma pele leve você não tem necessidade de usar uma quantidade muito grande porque a gente quer manter um aspecto mais natural e agora vamos pro blush e pro blush ficar com aquele aspecto mais natural o melhor, uma dica bem legal é você usar um produto líquido que você consegue manter uma aparência de pele mais natural mesmo mas se você preferir pode ir direto pro produto em pó então aqui eu vou usar esse da Chiclan que eu testei nos últimos vídeos eu amei, ele realmente deixou um aspecto natural então eu achei legal usar esse aqui hoje nesse vídeo porque ele vai dar esse efeito que a gente quer de uma make mais leve então eu vou aplicar mais assim, nesse sentido subindo e não aqui na lateral e não só aqui no centro das bochechas pra dar um efeito de levantar também então eu tô gostando bastante de usar desse jeito porque eu acho que realmente faz diferença mas se você quiser, você aplica do jeito mais comum do jeito que você preferir, tá? vou pegar um pincelzinho de blush e vou espalhar bem fofinho e vou espalhando no rosto esfumando esse blush pra deixar ele mais suave ó, blush aplicado e ele fica um vício bonito também apesar dele ter acabamento mate quando ele seca, ele fica completamente opaco mas ele mantém um vício é muito legal isso então, se você quer uma pele mais natural mais hidratante mas que gostam de um efeito mais mate procurem produtos, mesmo que líquidos que quando secam, ficam mais opacos que aí você vai gostar mais do efeito e vai manter ainda uma naturalidade então eu amo esse blush eu gostei demais ele realmente fica bem naturalzinho só dá uma corada também pra você não ficar com aquela cara pálida e aí, se você quiser e achar que tem necessidade você pode selar com blush do mesmo tom sempre mais levinho do mesmo tom ali que você aplicou o blush líquido você pode aplicar por cima isso ajuda a durar um pouquinho mais a make também, se você quiser mas se não se você gosta mais natural possível e quer manter ainda mais o glow você pode pular essa parte mas eu vou aqui só pra mostrar pra vocês vou pegar esse aqui que é o First Love da Mari Saad num tom de rosa clarinho bem próximo desse aqui só pra selar bem de leve eu nem vou apertar tanto só vou aplicar, ó, de leve e um pouquinho no nariz porque eu acho que traz uma naturalidade também só tirar o excesso com a esponjinha pra não ficar muito marcado ó bem sutil mesmo e aí, de iluminador eu amo usar este iluminador aqui da Louis Ansi pra fazer esse efeito de pele mais leve, natural aquela coisa aquele brilho de dentro pra fora eu vou usar este aqui highlighter na cor A que é um tonzinho de dourado mais levinho e aí eu vou pegar colocar um pouquinho aqui na minha mão e vou aplicar com os dedos mesmo então, ó coloquei um pouquinho de produto ó como ele é lindo e aí eu vou pegar com o dedo mesmo e vou aplicar aqui, ó pra dar este glow gente, fica muito natural eu amo demais esse produto fica realmente bem sutil assim mas dá o efeito, sabe? eu amo sério, olha isso parece que eu tô usando nada aqui pessoalmente você nem vê mas quando você se move você se mexe você vê esse reflexo e vê esse vício e esse vício esse glow assim mais sutil mais espelhado e menos partículas de brilho é zero partícula de brilho ele é só o glow mesmo quando espalha ele fica realmente só esse vício então esse efeito deixa a pele mais natural se você quiser você pode pegar mais um pouco e aplicar em outras regiões que é acima do nariz se você gostar pra trazer um brilho aqui também e aí esse momento do iluminador é a mesma coisa do blush é opcional você querer selar ou não se você deixar assim ele vai ficar mais natural a pele bem a cor dele linda a cor dele assim se você quiser que a make dure mais tempo você pode selar com o iluminador em pó mas aí procure um mais suave com menos que não tenha partícula de brilho de preferência que seja assim bem espelhadinho então eu vou trazer este aqui da Ruby Rose se eu conseguir abrir eu vou mostrar pra vocês vou usar este aqui e apesar dele ser bem pigmentado eu vou usar ele mas bem pouquinho vou pegar um pincel bem fofo vou pegar esse tonzinho mais clarinho porque pra minha pele vai ficar melhor e vai ficar mais natural então eu vou tirar praticamente o excesso todo todo o brilho só que se o jo sobrou no pincel eu vou aplicar assim ó por cima só pra selar realmente e deixar esse de baixo um pouco durar um pouquinho mais tempo e agora pra gente selar essa pele finalizar porque é isso é pele natural eu vou usar esse pó transluce do matificante da Miss Lari que é da linha Touch Me que ele é bem fininho ele é muito muito fino mesmo então eu vou usar ele pra selar pra ficar o mais natural possível porque é importante selar mesmo que a pele seja uma pele mais natural uma pele mais glow uma pele mais hidratante porque isso vai ajudar a durar um pouco mais a maquiagem e não ficar oleoso pontos que normalmente ficam então a gente só vai selar as áreas que sobraram vamos dizer assim do rosto que é a zona T que é onde aqui ó na testa que a gente não selou aplicou nenhum produto aqui no nariz que é onde normalmente fica oleoso principalmente na lateral do nariz abaixo dos olhos e também aqui ó na lateral da bochecha que a gente não aplicou nada a gente não aplicou blush nem contorno então a gente vai selar essas áreas que ainda estão molhadas vamos dizer assim e pra isso eu vou usar um pincel pequeno vou usar este pincel aqui da Ruby Rose que é o MF09 por quê? porque se eu uso como eu sempre falo aqui eu gosto muito de falar isso pra vocês porque a forma que eu gosto de aplicar pó que eu aplico nas minhas clientes também fica de uma forma mais natural seja uma maquiagem mais pesada elaborada ou mais leve que eu acho que fica mais sutil você selar só o que você precisa não carrega muito a maquiagem e principalmente né pra uma pele assim que a gente quer realmente naturalidade então eu vou pegar o pozinho vou pegar um pouco vem sempre bastante ó eu tiro o excesso e claro nunca se esqueçam de tirar o excesso de produto que fica acumulado essas bases mais hidratantes ó elas acumulam bastante então é bem importante você tirar esse excesso antes de selar porque depois sei lá não tem mais jeito pega um pouco de pó tira bem o excesso e aí você já aplica ó espalhando nesses pontos então eu vou aplicar aqui ó abaixo dos olhos pode selar o olho também aqui na lateral do nariz e no centro que é onde a gente não quer brilho e faço isso do mesmo jeito do outro lado ó em volta dos lábios que é um ponto que a gente também não aplicou nada mas bem de leve ó com o que sobrou no pincel aí eu pego mais um pouquinho tiro o excesso e aplico na testa porque no centro aqui é onde a gente também não quer brilho não quer um aspecto de oleosidade e aqui ó na lateral e pra esse tipo de maquiagem você não precisa colocar muito pó e depois vir varrendo que nem às vezes a gente faz com a esponjinha quando você quer uma durabilidade maior uma pele mais carregada com maior cobertura você pode aplicar não tá errado né com a esponja ou com o pincel uma quantidade maior e depois varrer mas uma pele natural a gente quer pouco produto a gente quer leveza e naturalidade então a gente vem ó já aplica espalhando pra que não fique grosseiro e fique realmente bem suave ó é só pra matificar não é pra cobrir pra dar cobertura nem nada é só pra matificar apenas e como é uma maquiagem acordei assim bem natural eu só vou pentear a minha sobrancelha no máximo aplicar uma máscara em color se você quiser porque aí você mantém a naturalidade o formato da sua sobrancelha e aí não precisa ficar preenchendo porque isso tira principalmente se você tá com uma pele bem leve natural se você preenche marca muito vai ficar meio estranho então quanto mais natural você puder deixar a sobrancelha pra uma pele bem leve melhor e aí o que eu vou fazer eu vou pegar um pincelzinho desfumar bem fofinho este aqui é o A35 da Macrylan vou pegar este contorno da Bruna Tavares na cor Taup que ele é bem clarinho ele é bem o tom do meu contorno assim que fica perfeito o tom mais frio eu vou pegar um pouquinho dele e vou fazer um côncavo só vou marcar meu olho porque vai dar um ar assim de profundidade no meu olho mas não vai parecer que eu estou extremamente maquiada e nem com uma sombra mega elaborada então eu só vou fazer aqui ó o fundinho com ele que ele mal vai aparecer e pra finalizar a pele eu vou aplicar esta Bruma de Coco da Nath Capelo que eu amo vou dar uma distância eu vou aplicar por todo o rosto e esperar secar Bruma aplicada eu gosto muito desse produto porque ele ajuda também a tirar qualquer aspecto de pó que ainda tenha na pele então se tiver um pó solto ou compacto que ficou acumulado o blush em pó o iluminador tudo isso vai ficar mais suave vai ficar mais natural depois de aplicar a Bruma fora que ajuda também a fixar a durar a maquiagem e intensifica o blush iluminador então eu amo e eu não dispenso o uso dela principalmente nessas makes mais leves pra finalizar nossa maquiagem natural eu vou aplicar um pouco de máscara de cílios porque tem que ter um cilinho um acabamento porque dá uma calinha de acordada de saudável você colocar os cílios ali dá um up no rosto eu gosto bastante de aplicar a máscara mas eu aplico só na parte de cima e de forma mais leve só pra pentear e deixar mesmo o mais natural possível e pra finalizar nossa make natural eu amo esse lip tint da boca rosa porque ele é o que dá o efeito mais levinho mais assim minha boca é rosinha mesmo então eu amo ele ai fora o cheirinho então eu vou aplicar e vou espalhar ele fica mara nem parece mesmo que você aplicou nada e ele fica super sequinho então parece que o seu lábio realmente é rosinha assim maravilhoso então é isso gente essa é a maquiagem bem leve bem natural o que vocês acharam dessa maquiagem vocês gostam de make assim mais a cor deia assim mais naturalzinha hoje é linda hidratada desse jeito se vocês gostam me conta aqui nos comentários quero saber qual o jeito que você mais gosta de fazer uma pele natural se você já usou algum desses produtos deixa bastante like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito então eu espero muito 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 mesmo que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau